Um dia eu perguntei para a mamãe como eu vim para o mundo. Parecia uma pergunta muito difícil, porque ela pensou, pensou, pensou. E aí ela me deu aquele sorriso, me pegou no colo e respondeu. Você era uma sementinha e como toda sementinha eu senti você crescer. Eu escutei o seu coraçãozinho e cantei várias vezes para você. Tinha dias que a mamãe chorava, às vezes a mamãe não levantava. E às vezes eu sentia vários chutes, mas a mamãe sempre te amava. No dia que descobriram que era uma menininha, mamãe disse que chorou horrores. Mas até hoje eu ainda não entendi. Como ela sabia que eu era uma menina sem ter me visto? Acho que é coisa de mãe, ela sempre está certa. Pelo menos é o que o papai me disse. A vovó me deu vários baninhos com meu nome, mesmo sem eu saber qual era. Acho que ela é mágica, porque até o futuro ela descobriu. Hum, vovó bobina. A mamãe me disse que quem estava com ela lá na hora em que eu nasci era a vovó. E o papai estava filmando tudo. Ele queria guardar todos os meus momentos. E no instante em que a mamãe me viu pela primeira vez, ela disse que eu já era a sua filha. Mas ela estava se tornando a minha mamãe. E no instante em que a mamãe me viu pela primeira vez, ela disse que eu já era a sua filha.